Você se lembra daquela polêmica entre patrão e empregado que disputam um prêmio milionário da Mega Sena? Você se lembra? Eu me lembro, até eu gostaria de disputar esse prêmio. Mas hoje o Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou o caso. Opa! E aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos ao vivo a Florianópolis, Kyria Moira. Afinal, quem ganhou essa fortuna? Olha, Sandra, essa resposta objetivamente eu não tenho, porque a Justiça mandou dividir o prêmio. Como ainda cabe recurso, as partes aí vão poder apelar e aí sim vai se saber, afinal de contas, quem ganhou o prêmio. O fato é que na época, Flávio Biasse, ele disse que deu para o ex-patrão Altamir da igreja o dinheiro e deu também os números sugeridos. E aí ele falou, olha, se a gente ganhar, vamos dividir o prêmio. O problema é que o ex-patrão, depois que o bilhete foi sorteado, disse que o bilhete era dele e que ele que tinha escolhido os números. Aí já viu, né? A polêmica é grande. Veja agora o que disse hoje o presidente da Câmara, que julgou o caso aqui em Santa Catarina, a respeito desta atitude aí do Altamir da igreja, o ex-patrão. É uma característica do ser humano crescer o olho. Crescer o olho. Orientado. Alguém, certamente alguém da área jurídica orientou, ele cresceu o olho e quis sobre ele. É, os advogados do ex-patrão Altamir da igreja já disseram que ele não quer dividir o prêmio e vai recorrer da decisão na justiça. Evaristo. Ok, muito obrigado pelas suas informações, queria. Obrigado. Obrigado.